e fala rapaziada hoje é dia de irrigação galera tô mandando aqui ó a melancia aqui dando uma olhadazinha nela aí rapaziada tá produzindo bastante galera bastante graças a deus e rapaziada e o bananal que era aqui ó que tiver aqui é cinco cachos que encerra aqui no máximo rapaziada dessa lavoura aqui para tá acabando pessoal acompanha aí o próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui quanto foi que eu lucrei e quanto foi que eu gastei vocês vão saber qual foi meu lucro bruto aí com esse taquinho de banana rapaziada aqui só desses bicos aqui tá bom rapaziada apresentar para vocês aí esses agropólo aí que molha bastante tá bom pessoal molha bastante e digo bastante aí para quem quiser trabalhar com esse agropólo uma bombinha aí de 10 cavalos rapaziada tá batendo aqui em torno aqui de 12 bico galera tava ventando aqui bastante não sei como é que vai ficar o áudio aí de peço desculpa se ficar meio ruim tava batendo aqui 10 bico rapaziada mas dá para eu ter colocado aí mais uns três ou quatro brincando se eu quisesse tá bom a distância rapaziada do motor para aqui é dá uns 200 metros mas não é alto não é tudo assim baixinho não pega uma rebanceira não tá bom então estamos olhando aqui ó o meu irmão deu o último corte aqui na banda no último não é o penúltimo vai levar aí para cidade aí e palmar né preço para lá tá mais bacana rapaziada por aqui aqui na minha região preço de banana pessoal tá tá fraco r$60 um cacho galera de aí na região de vocês qual é o valor que tá rolando aí na região de vocês pessoal na cidade de vocês aí o valor do cacho da banana da terra tá bom galera para na cobrida aqui dá R$60 então a gente levar para fora ganhar 20 reais a mais já foi uma diferença né galera com 100 cachos a gente acaba fazendo aí uns dois mil aí por fora né só para levar para outra cidade tá vendo rapaziada então é isso aí obrigado aí para todo mundo que acompanha o vídeo aí se inscreve no canal rapaziada dessa força a nós valeu